É isso, é por isso que eu trouxe esse discurso em relação ao Arthur, sabe? Eu quero sentir que eu também sou forte, que a Alina também seja forte, que o Gustavo, qualquer outra pessoa seja forte, e não só o Arthur, porque dentro de tudo que vem acontecendo, é como se o Arthur já fosse a pessoa mais forte da casa, ou o Arthur ou o Pedro sejam as pessoas mais fortes aqui dentro, e tá dado o prêmio, então, tipo, pra quê? Não faz sentido. Pega logo o prêmio e dá na mão deles. Eu quero acreditar que a gente também tem chance de ganhar. A gente chegou até aqui, a gente pode chegar na final, sabe? Eu, você, Natália, outras pessoas que não sejam exatamente os meninos, sabe? De uma certa forma, todos eles estiveram em todos os paredões, um deles pelo menos, todos. E nunca saíram. Essa é a resposta do público. E eles tiveram vários discursos, essa questão de concentrar votos, igual o Lollipop fazia, mas o que eles fazem há semanas é a mesma coisa comigo. A única diferença é que eles sempre ganham as provas. Então, eles têm, além do poder de voto coletivo, tem mais um voto, que é o voto de líder, que nem volta a pessoa. Nem tinha, na época, a chance de bater o voto, né? Então é isso aí galera, você que está chegando agora que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.